Hoje é o dia do heavy metal, show do rock pesado que trouxe ao Maracanã um público apaixonado por um som estridente e para muitos incompreensível. Mas não é só isso, eles adoram a ideia de curtir o macabro e de cultivar o sonho de ser o pior possível. Quanto mais feio, melhor. Quanto pior, mais bem cotado nesse universo de horrores. As cenas de violência foram vistas por todo lado, veja só. Pouco depois da entrada do roqueiro Lobão, a agressividade do público chegou ao palco. Ele não aguentou e reagiu indignado. Para aí, parou, parou, parou. Escuta aqui. Eu sei que tem gente aplaudindo, agora a gente não é palhaço, não. Lobão ainda tenta voltar a cena, mas é impraticável. Nessa altura do campeonato eu não sei de mais nada. Do show de mais de 40 minutos, só restou o encerramento com a mangueira que enfrentou a plateia. O que é isso?